O Dados do Bem foi apresentado pelo secretário da governadoria, Adriano Rocha Lima. No Brasil existem já 401 mil pessoas que já fizeram autoavaliação. Com a resposta do questionário apontando para a necessidade do teste, a pessoa receberá um código de QR Code para que ela possa ir a uma unidade de saúde ser testada. Caso o resultado seja positivo, o paciente deve informar as cinco pessoas de maior convívio para que elas também possam fazer o teste. O principal objetivo é primeiro saber fazer o diagnóstico preciso e como consequência saber propor o isolamento seletivo. Então, ao invés de ter uma extensão a todos, você tem a condição de, ao identificar a pessoa com PCR RT positivo e as que mais convivem com ele, dentro desse monitoramento do aplicativo Dados do Bem, você tem assim a condição de poder isolá-lo por 14 dias e ter controle sobre o isolamento. Mesmo que a primeira autoavaliação não indique a necessidade de teste, ela poderá ser refeita a cada sete dias. Outro serviço do aplicativo que pode ser usado por qualquer pessoa é o mapeamento dos bairros, que mostra o maior risco de contaminação. O aplicativo já é usado no Rio de Janeiro, onde mais de 390 mil pessoas já baixaram. Em Goiás, menos de 10 mil. Por isso, a importância de todos contribuírem para que se possa mapear o avanço do coronavírus. Vale lembrar que quem vai fazer a autoavaliação não deve mentir que está doente ou que conviveu com pessoa infectada. O teste PCR, esse do cotonete, só vai detectar o vírus na primeira semana após os sintomas. O secretário estadual de saúde disse que parte dos testes já foi entregue em Goiânia. À medida que os outros 78 municípios escolhidos com base na quantidade de casos aderirem ao dados do bem, os testes serão enviados para o interior. Nós recebemos inicialmente, para começar, um pouco mais de 17 mil. Então, ao todo, será em torno de 240 mil para o estado inteiro. De forma per capita, Goiânia vai receber o quantitativo. A secretária municipal de saúde explicou que além dos testes solicitados pelo aplicativo, na semana que vem, começa a testagem em tendas e drive-thru de mais de 200 mil pessoas. Se eu localizar na população um aumento de notificações por bairro, eu posso intervir naquela comunidade buscando locais de maior aglomerado e fazendo então o teste ou em tenda ou por método de drive-thru buscando o contato e não esperando a pessoa sintomática nos procurar.